E, por isso, a gente vai convidar agora a vereadora lá do PT em Recife, Liana Cirne, já está aqui com a gente. Boa vítima, Liana Cirne! É, e justamente para falar desse assunto, porque a Liana enviou ao STF uma petição contra o presidente, contra Bolsonaro, por crime de terrorismo, justamente nesse assassinato que você mencionou, do Marcelo Arruda, em pós do Iguaçu, porque, claro, ela vai explicar isso para a gente, mas eu já vou aqui adiantando, ela considera que essas condutas do presidente estimulando a violência o tempo todo põem em risco a paz social, a paz entre as pessoas, fomenta um clima de guerra civil, de terror social. A ministra Rosa Weber recebeu e encaminhou o caso à PGR. A gente estava mencionando agora há pouco justamente a atuação da PGR nesse momento, mas, enfim, esse é o rito, a gente tem que esperar essa manifestação da PGR que ainda não aconteceu. Então, vereadora, é um prazer recebê-la aqui e a gente queria, então, entender melhor essa medida e o que você espera, que desdobramento isso pode ter nesse momento tão importante em que realmente a gente precisa conter esse clima de violência político-eleitoral. Bom dia! Bom dia, Cristina! Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui no ICL Notícias. E eu quero mandar um cheiro muito carinhoso para o meu amigo Chico Sá. Outro para você, querida! Que bom você estar aqui com a gente! Cristina, nós, após o assassinato do Marcelo Arruda, nós entendemos que tínhamos chegado num limite, na verdade, já havíamos ultrapassado esse limite desde o assassinato do mestre Moa, do Catende, que eu venho dizendo que nós estamos sofrendo realmente de terrorismo. e o que me surpreendeu com o protocolo da nossa notícia crime é que ela foi a primeira no Brasil a trazer a perspectiva do crime de terrorismo para a discussão. Eu acho que isso é o mais surpreendente. De certa forma, nós ficamos aprisionados numa concepção que a direita fez do que seria terrorismo. Então, a direita se apropriou da noção de terrorismo para acusar movimentos sociais mais do que legítimos, como, por exemplo, o MST, de prática de terrorismo. E nós acabamos aceitando essa narrativa. Só que o que o MST fez e faz nunca foi terrorismo. O MST alimenta a população faminta com comida saudável. Terrorismo é o que Bolsonaro tem feito incitando as pessoas de modo aberto, muitas vezes até explícito, como aconteceu no Acre quando ele disse vamos metralhar a petralhada, ou seja, é uma incitação à violência de modo expresso, de modo explícito, e outras vezes é uma incitação à violência por meio de mensagem subliminar, o que nós chamamos de apito de cachorro, como, por exemplo, na declaração que ele fez três dias antes do assassinato de Marcelo Arruda, quando ele disse vocês sabem o que é necessário fazer antes das eleições. Esse tipo de incitação nós chamamos de apito de cachorro, é uma mensagem subliminar para que os seus apoiadores mais raivosos, os cães raivosos, atendam à convocação. E foi o que aconteceu. Então, três dias depois, o Jorge Guaranho entrou numa festa de aniversário de uma pessoa que ele não conhecia, ameaçou o aniversariante, os familiares, os amigos, todos de morte e voltou para cumprir a ameaça. E se o Marcelo Arruda não fosse também treinado, não tivesse uma arma em razão da sua profissão de guarda municipal, ele teria, muito provavelmente, o Jorge Guaranho teria assassinado ainda outras pessoas. E tudo isso atendendo ao apito de cachorro, a essa convocação por meio de uma mensagem subliminar para uso de violência. Enquanto, Liliana, só um minutinho, você já retoma, só para lembrar que a gente estava enquanto você falava aqui mostrando justamente as imagens das câmeras de segurança que mostram claramente quando o Guaranho, aquele policial penal chega novamente, a viúva do Marcelo tentando impedir, mostrando que ela é policial civil e ele começa a atirar já do lado de fora e entra e continua atirando e, como você falou, talvez se ele não tivesse sido contido, ele poderia ter provocado um massacre. Mas, por favor, pode continuar. É verdade, Cristina. Tudo indica que ele teria matado outras pessoas porque ele estava... Não há razão nesse tipo de ação dele. A única razão realmente é a aceitação, a convocação ao uso de violência. O que nós entendemos é que o que está em prática é, sim, uma incitação ao crime de terrorismo por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, e eu gostaria de explicar por que estão presentes os elementos do crime de terrorismo. E mais uma observação importante, o crime de terrorismo é diferente de outros crimes. Ele admite a punição, a punibilidade dos atos preparatórios. Outros crimes não admitem isso. Então, por exemplo, um crime de furto ou de roubo em que o autor do delito cometa atos, pratique atos preparatórios, mas não venha a praticar o crime, ele desista no íter, no processo. Se ele desistir, ele não é responsável pela prática de atos preparatórios, porque ele desistiu e a desistência foi eficaz. No crime de terrorismo, não. a prática de atos preparatórios ao crime de terrorismo já se enquadra como ato terrorista, porque o propósito da lei é justamente impedir que o terrorismo venha a se materializar. E eu digo isso porque a incitação ao crime já é considerada um ato preparatório. Então, se por meio de discurso você incita a prática de terrorismo, isso por si só já é terrorismo, diferente do que acontece com outros tipos penais. Então, a incitação ao uso de violência para fins de prática de terrorismo já é terrorismo em si e por isso nós entendemos que o presidente da república deve responder por prática de crime de terrorismo na sua modalidade de atos preparatórios por meio de incitação. E por que nós entendemos que é terrorismo, Cristina? Porque o terrorismo tem algumas características e alguns requisitos. Um deles é o dolo. Precisa estar presente a consciência e a vontade do resultado pretendido. A intenção, né? A intenção. e nós entendemos que isso está presente porque me refiro especificamente à prática de incitação. O presidente tem testemunhado um crescendo no uso de violência por motivos políticos e no lugar de recuar, de parar as suas declarações, ao contrário, ele tem crescido, ele tem aumentado, ele tem inclusive acentuado essas declarações, como foi o caso da declaração de 7 de julho, em que ele conclama seus apoiadores a um golpe por meio do uso da violência. Vocês sabem o que vocês devem fazer antes das eleições. Sim. Então, no lugar dele percebendo que essas falas dele resultam em autos de violência, ele recuar, ele retroceder, ao contrário, ele tem acentuado essas declarações incitando a violência. Então, isso manifesta o dolo, o desejo de provocar esses resultados. Sim. É importante esclarecer, Chico, esse aspecto de que a intenção, os atos preparatórios já são por si só um crime e eu aproveito aqui para dizer, para reforçar, a ministra Rosa Weber aceitou, mas precisa da manifestação da PGR. da Procuradoria-Geral da República que é completamente omissa a essa altura. Liana, a gente não tem procuradoria nesse sentido, você ainda tem uma esperança mínima que a procuradoria exista nesse momento? Não, Chico, não tenho. o PGR, Augusto Aras, ele foi escolhido com a missão de ser muito mais do que um engavetador-geral da República, nós já tivemos outros engavetadores, o atual ministro Gilmar Mendes do STF, ele já fez, já exerceu o papel de engavetador-geral da República no governo do FHC, mas não era algo tão grave. Quando ele era AGU, né? Quando ele era AGU. AGU e o engavetador-geral do Brindeiro. O Brindeiro era conhecido como engavetador. Exatamente. Mas nós, nesse caso, nós estamos numa situação ainda mais grave, porque o Aras, ele é mais do que engavetador, ele é o zagueiro de Bolsonaro. Sim. Ele é aquela figura responsável por defender Bolsonaro. Bolsonaro. Então, a gente não pode esperar nenhum tipo de isenção, nenhum tipo de imparcialidade, mas é importante dizer que a notícia crime, ela pede simplesmente a investigação da conduta de Bolsonaro. O que nós estamos pedindo é a investigação da conduta de Bolsonaro. E aí, tanto a Procuradoria Geral da República tem competência para essa investigação quanto a Polícia Federal. A Polícia Federal também tem competência para essa investigação. E, claro, você vai me indagar, se faz muita diferença, mas nós estamos vendo uma postura da Polícia Federal que tem me surpreendido positivamente, Chico e Cristina. Sim. Porque a Polícia Federal, depois da coletiva com embaixadores conclamada pelo presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Federal, por meio das suas associações, as associações das Polícias Federais do Brasil, subscreveram nota de apoio ao sistema eleitoral e afirmando a seriedade do sistema eleitoral e das urnas eletrônicas, ou seja, se contrapondo de modo direto contra as declarações de Jair Bolsonaro e também tem atuado de maneira bastante autônoma recentemente. Então, o que nós víamos antes de uma Polícia Federal basicamente sequestrada, é importante a gente lembrar que há menos de dois meses o ministro da Defesa fez uma declaração conclamando a Polícia Federal a ser fiscalizadora e doutora das eleições. O ministro da Defesa tem feito esse papel, não só as Forças Armadas coordenarem praticamente as eleições com essa apuração paralela, como também a Polícia Federal. Daí a importância de fato dessa manifestação das associações que a Liana está lembrando. Daí ela lembrou também da Polícia fez uma operação importantíssima agora que afeta diretamente o Centrão que é que pega aquele empreiteiro imperador lá do Maranhão que está metido na questão das emendas ligadas à Codevasf. Então, você tem uma polícia que talvez não esteja 100% agindo de forma independente, mas tem um segmento da PF que não baixou a guarda. É, isso é importante. Antes de passar para a Liana, deixa eu só dar aqui uma informação que tem a ver com isso aqui que a gente está falando, que tem um laudo da Polícia Científica do Paraná que identificou que pelo menos 13 tiros foram disparados nesse confronto em que o Marcelo Arruda foi assassinado na festa de aniversário. Não se sabe exatamente quem disparou o quê, mas foram 13 tiros naquela troca de tiros que resultou no assassinato dele. E um outro aspecto importante, esse laudo também descarta que o assassino, o agente penal federal Jorge Guaranho, tenha tido o carro dele atingido por pedras que teriam sido atiradas pelo Marcelo Arruda. Nem isso, né? Nem isso. O laudo não confirma essas pedras no carro. Essa informação fazia parte do depoimento da mulher do Guaranho e o laudo não confirma essa informação, o que reforça de uma certa maneira isso aqui que a gente está conversando de um ato de terrorismo cometido pelo Guaranho incitado pelo próprio presidente, como a Liana está aqui relatando para a gente. Liana? Exato, Cristina. Então, é importante a gente a gente frisar que para além da Procuradoria Geral da República, a Polícia Federal também tem competência para investigar esta notícia crime. E eu queria, Cristina, se me permitir, eu queria voltar para a explicação sobre por que nós entendemos que está configurado o crime de terrorismo. Sim. e eu acho muito importante porque para além do dolo, para além de outros requisitos do crime de terrorismo, nós temos a configuração de uma finalidade, de um objetivo. E essa finalidade é a finalidade de causar terror social ou terror generalizado. E isso eu acho muito importante a gente destacar. porque ontem, quando eu estava em uma atividade do Júlio das Pretas, as mulheres diziam que estavam com muito medo. Medo de usar adesivos, camisetas vermelhas, camiseta de Lula. e é exatamente esse clima de medo, esse clima de pânico que é o resultado de uma ação terrorista. O terrorismo não é uma violência pontual. O terrorismo não tem o objetivo de aterrorizar as vítimas diretamente. Por exemplo, apenas as vítimas que estavam presentes no aniversário do Marcelo Arruda. não é esse o resultado que uma ação terrorista provoca. Uma ação terrorista provoca um clima de pânico na sociedade como um todo. Então, o que é, ao fim e ao cabo, que o terrorismo coloca em risco? A paz. A ideia de segurança. E a paz e a segurança são elementos indissociáveis de um clima de estabilidade política e eleitoral. Se as pessoas têm medo de manifestar as suas posições políticas, a gente não está vivendo num clima de paz. Não importa quem seja o candidato. Não importa quem seja o candidato. Então, se nós temos incitação frequente ao uso de violência de natureza política, e este uso de violência acaba colocando em xeque e colocando em risco a paz social, a segurança, isso tudo nos coloca em um contexto em que as pessoas não se sentem seguras para manifestar suas ideias, para manifestar suas opiniões. Isso atenta contra o núcleo da democracia e é atenta inclusive contra o núcleo da própria eleição direta. É muito grave. Sim, se eu tenho medo de vestir uma camiseta para a rua, camiseta do meu candidato X, Y, o que seja, isso está configurado que tem um clima de terror, que a paz está comprometida. Completamente. Já deturpa completamente o ambiente político-eleitoral, de fato, já mancha até o processo. A gente queria agradecer aqui imensamente a participação da Eliana, trazendo esse assunto superimportante. Obrigada, Eliana, um bom dia para você e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Cristina, obrigada, Chico. E queria dizer que além da notícia crime contra Jair Bolsonaro, nós também protocolamos uma notícia crime contra o Jorge Guaranho, junto à 13ª promotoria de Foz do Iguaçu, no Paraná, e estamos ainda essa semana protocolando notícias crimes também por crime de terrorismo contra aqueles que soltaram aquelas bombas por meio de drones nos comícios da Cinelândia e de Uberlândia. Nós achamos que é muito importante que essas pessoas que estão atendendo ao apito de cachorro comecem a entender que elas vão responder por um crime cuja pena é bastante grave. É importante lembrar isso, porque foram os episódios que precederam o assassinato do Marcelo. Claro. E a Liana, o gabinete da Liana, o mandato dela é isso o tempo inteiro, tanto no Recife como agora em outras partes do Brasil, porque é muito sério. A gente precisa de uma eleição que você vista uma camiseta, vai para a rua com a sua bandeira e tenha garantido a sua paz, o direito de fazer uma campanha política. Se não, não é democracia, não mata o efeito do que significa democracia. É isso. Obrigada, Liana. Um bom dia para você. Bom dia.